Gente, vamos falar hoje de teste de mecha. Assunto polêmico. Olá, gatinhos e gatinhas! Eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra-vinda, ao Anaheim. Ae! Gente, eu realmente não sei se todas as caixinhas de tinta e tudo mais seguem o mesmo testezinho de mecha, não sei o quão tem ali uma licença poética, entendeu? Não sei, não sei mesmo, mas assim, vou falar pra vocês um jeito que é bem seguro de fazer e é um jeito que, assim, salão normalmente não faz desse jeito, faz do jeito mais simples que é como eu vejo normalmente falando nos potinhos de tinta e descolorante e tudo mais. Vamos lá, o que acontece? Normalmente, o que a gente vê? A gente vê falando assim, ah, você pega uma mechinha aqui de trás, aí você pega essa mechinha, passa o produto nessa mechinha, deixa o tempo de agir, enxágua. O cabelo tá bom? Top! Passa em tudo, mano! Só que a gente tem um problema. Muitas das vezes o corte químico, ele demora um pouquinho pra aparecer. Ele não aparece logo de cara, ele vai aparecer depois que você lava o cabelo e usa uma chapinha, um secador, um negócio assim. Ele demora um pouquinho, sabe? Ele vai meio que acontecendo depois que você já fez o negócio todo. Aí você sai lá com o cabelo lindo, maravilhoso. Aí passa uma semana, o seu cabelo tá horrível, emborrachado, todo quebrado. É corte químico, que demorou pra aparecer. Isso pode acontecer, e acontece bastante até. Então, assim, o ideal de você fazer em teste de mecha, é você fazer não só em um lugar, não é só você pegar aqui atrás e fazer. Até porque o cabelo daqui de trás, principalmente quem tem cabelo grande, tá? Com o cabelo curtinho assim, nem tanto. Mas ainda assim, o nosso cabelo, ele tem várias misturas aqui. Então, o cabelo daqui não é igual ao cabelo daqui. Principalmente porque o cabelo daqui, ele, quando é comprido, principalmente, né? Fica um cabelo em cima desse daqui de trás. Então, esse daqui de trás não tá pegando sol, ele não tá pegando tanto vento em cima. Então, é um cabelo que a fibra já tá diferente. Mesmo que fosse o cabelo igualzinho de cima e de baixo, já não tá igualzinho pela vida. Então, assim, pega uma mechinha aqui de trás, sim. Mas pega uma mechinha mais aqui de cima. Não precisa ser daqui da frente, mas pega uma daqui de cima, sabe? Pelo menos duas, uma mais embaixo, outra mais em cima. Pra você, né, ter um pouquinho mais de noção. Passa o produto, deixa o tempo do produto, tira o produto. E aí, assim, aqui em cima, você passa num lugar que seja escondido também. Porque a ideia é o quê? Você passar, tirar e você passar uma semana. Deixa passar uma semana mesmo. Faz isso num sábado e avalia até o outro sábado. Aí sim, tá um bom teste de mexe. Porque aí sim, se você olhar, não tiver quebrado aqui embaixo, nem aqui em cima. Aí você pode falar, bom, deu certo de fato, sabe? Não tá quebrado, não tá emborrachado, nem nada assim. Então, tipo, o efeito do tempo também tá tranquilo. Porque assim, quando a gente faz, a gente só pega daqui de trás, a gente não tá considerando que o cabelo daqui de trás, ele sofre muito menos coisas, tipo, como o sol, o vento e tudo mais, do que o cabelo daqui de cima. Então, o cabelo daqui de cima, às vezes, ele é mais frágil do que o lado de baixo. E aí isso, eu já vi um monte na internet, falando assim, nossa, eu passei. E eu fiz o teste de mexe aqui embaixo e ficou lindo, maravilhoso. Na hora que eu passei em tudo, e eu fui tirar aqui em cima, começou a, tipo, desmanchar. Sim, sim, o cabelo daqui é diferente do daqui de baixo. Principalmente se você tem cabelo grande. Vou frisar isso. Então, assim, tem que fazer, sabe? Tem que fazer em mais de um lugar. Não adianta você fazer só aqui, achar que tá bom, que tá certo, que o cabelo é todo igual. Não é. Não é. Outra coisa que também tem de monte na internet. É isso. Fiz, fui lá e, assim, o salão normalmente não faz assim, porque é um trampo desgraçado, né, gente? Vamos combinar. Aí ele vai lá, faz um teste de mexe aqui, aí ele vai te pedir pra voltar daqui uma semana, aí depois tu não volta, entendeu? Aí é complicado. Aí eu entendo o salão não fazer isso, sabe? Mas realmente pode acontecer. E eu já vi vários relatos da pessoa falando, poxa, eu fui lá fazer luzes, o cara fez o teste de mexe no meu cabelo, tava ótimo. Quando eu saí do salão, meu cabelo tava lindo, maravilhoso. O tempo foi passando, a primeira vez que eu lavei o cabelo, ele já não ficou tão bom. Aí depois eu lavei de novo, ele começou a espigar. Aí depois de uma semana, ele começou a quebrar. E... Sim. É. Pode acontecer, realmente. O ideal de você fazer teste de mexe... É lógico, se você estiver fazendo um procedimento num salão, fica meio complicado. Acho que, sei lá, se você tá pagando, você pode meio que, tipo, pedir pro cabeleireiro fazer isso, sabe? Ah, faz o teste de mexe embaixo e em cima, por favor. E, sei lá, você paga o procedimento todo e fica de voltar na próxima semana? Ou você dá um sinal, paga metade? Não sei. Eu realmente não sei. Eu sempre faço as paradas em casa mesmo. Então, assim, mas se você for fazer em casa, faz o teste de mexe direitinho. E não é sempre que você vai precisar fazer, sabe? Ah, você tá lá usando uma água oxigenada e um pó descolorante de uma determinada marca. Se você for mudar de marca, aí você faz de novo. Porque tem diferenças de estabilidade, pH e tal, de marca pra marca. Aí você faz de novo. Mas se você for ficar sempre usando a mesma marca, não tem necessidade de você ficar fazendo sempre. É lógico que pode ser que alguma coisa muito louca aconteça aí, e que o seu cabelo se fragilize muito de um mês pro outro. Mas, tipo, você não vai ficar fazendo teste de mexe toda vez que você for fazer alguma coisa. Se é a mesma marca que você sempre usa, dane-se, tá ligado? Dane-se, não tem problema. Meu cabelo, eu pinto. Na primeira vez que eu fui fazer, eu fiz o teste de mexe e tudo mais. Esperei, lá, lá, lá. Agora, é a mesma tinta que eu uso sempre. Agora eu vou mudar de tinta, inclusive. Vou ter que fazer o teste de mexe de novo. Tô afim? Não tô. Talvez eu nem faça. Tem isso também. Às vezes, eu não faço, tá ligado? Tipo assim, eu pego e falo, ah, se cair, também caiu, entendeu? Mas aí você tem que estar disposto a se cair, caiu. Aí tudo bem. Aí se você falar, não tô afim de fazer teste de mexe, eu preciso fazer teste de mexe? Assim, dependendo do que você tá usando, se for descolorante mesmo, eu diria que precisa sim. Porque descolorante, principalmente se você for passar aqui na raiz, ele pode queimar o seu couro cabeludo. Queimar mesmo, na queimadura, real. Então sim, precisa. Mas se for tinta, coloração e tal, aí eu já não acho que precisa muito não. Porque a probabilidade de te dar uma queimadura é muito baixa. Nunca ouvi falar de descolorante já. Mas decoloração, nunca ouvi falar de gente ter queimadura. Pode ser que tenha tido, mas nunca ouvi falar não. Mas ainda assim, pode ser que o seu cabelo, tipo, derreta, tá ligado? E você tem que estar disposta a isso então. Se você não tá afim de fazer. Como eu acho que cabelo cresce, dane-se. Talvez eu não faça. Quando eu for trocar de tinta, eu só jogue a tinta lá e dane-se. Talvez. Mas você tem que estar até isso. Você tem que aguentar o trânsito. Falar assim, ah, tá bom. Se o meu cabelo ficar uma merda, eu vou aguentar e vou falar, ah, tá bom, vai. E depois eu dou um jeito. Ou será que não? Ou será que eu vou ficar mal e tal? Enfim. Aí é uma coisa se pesar. Mas o teste de mecha certinho e tal deveria ser feito em pelo menos dois pontos. Um que seja, tipo, mais embaixo e outro mais em cima. E esperar uma semana pra você ver a real do cabelo ali com aquele produto. Porque aí depois de uma semana é muito difícil de dar alguma coisa que não tenha dado, sabe? Então é a primeira semana mesmo que é a mais crítica. Então sim, se você quiser fazer o teste de mecha realmente. Se você for fazer descoloração, faça o teste de mecha. Usar pó descolorante mesmo, faça o teste de mecha. Pelo amor de Deus, faça o teste de mecha. E assim, se você quiser fazer direitinho mesmo. Pra você garantir bem que o seu cabelo vai ficar saudável, vai ficar bonito. Faz desse jeito, espera uma semana. E aí você já vai ter, tipo, uma calma bem melhor aí. Pra você seguir com os procedimentos que você quer fazer. Enfim, é isso. Fazer o teste de mecha bem bonitinho, bem direitinho. Pra não dar erro, pra não dar nada. Ou você aceita o risco. Aí é curtido, né? Mas se você tá aqui vendo como é que faz um teste de mecha maneirinho. É porque você não quer aceitar o risco. Então faz direitinho, faz direitinho. Se você não quer esperar uma semana, beleza. Mas pelo menos faz em dois pontos da cabeça, por favor. E aí já é melhor do que fazer em um só. Enfim, gente. É isso. E até o próximo vídeo.